Imagens do circuito de segurança mostram uma caminhonete branca sendo abordada por dois homens que vestem a camisa da polícia civil. O motorista é rendido e passa por uma revista. Depois é colocado no banco de trás, enquanto um dos bandidos assume a direção. A vítima é o cantor Dan Lelis, de 28 anos, que já compôs para artistas famosos e também tem sua própria carreira. Da Brasil, ali na frente tem um boteco fuleiro que a cerveja é gelada, é mais a minha cara. Ele conta que estava a caminho da padaria, quando foi abordado pelos criminosos. Essa era uma caminhonete que eu tinha adquirido há pouco tempo, então eu não tinha 100% de certeza da licitude daquela caminhonete. Então quando eles chegaram falando que a minha caminhonete era produto de furto, logo eu pensei, vou ter que entrar em contato com o cara que me vendeu para resolver isso aqui. Só que aí depois, quando eu entrei na caminhonete, com essa atitude de querer pegar mais dinheiro, etc., eu já percebi que talvez poderia ter sido outra coisa. O sistema de monitoramento da agência bancária mostra o cantor sacando 15 mil reais para entregar aos falsos policiais. A caminhonete também foi levada. O caso veio à tona quando os agentes foram denunciados para a polícia. Foi aí que se descobriu que tudo não passava de uma armação. As investigações apontaram que quem organizou o crime era um conhecido do cantor, que tinha vendido a caminhonete e era vizinho dele. Identificamos, por meio de técnicas de investigação, que o mandante do crime seria um indivíduo que morava no mesmo condomínio da vítima. Então a partir dele a gente abriu a investigação. Fernando Silva Santos teve a prisão decretada pela justiça. Outros três homens também foram presos. Na casa de um deles foram apreendidos coletes distintivos e carteiras de identificação da Polícia Civil de Goiás. Tudo falsificado. Um porteiro do condomínio de luxo, onde o cantor mora, também foi detido. Ele teria emprestado a conta bancária para os suspeitos depositarem o dinheiro da extorsão. A caminhonete roubada foi encontrada em Confresa, no Mato Grosso. Os quatro homens foram indiciados por crimes que juntos podem dar mais de 30 anos de prisão. Serão indiciados pelo crime de associação criminosa, a extorsão com restrição da liberdade, que vocês conhecem como sequestro elâmpago, roubo do veículo. E o policial, o falso policial que ainda apresentou um documento falso, pelo uso público falso. Um outro fato, no caso, chama a atenção. Mesmo depois do roubo, o vendedor da caminhonete entrou em contato com o cantor para prestar solidariedade e ajudar. O que mais impressionou foi porque ele continuou trocando ideia comigo, tentando resolver a situação. E isso também chamou a atenção, né? Porque às vezes a pessoa que te vende um carro e você, tipo, pô, eu sou saltado, né? Aquela pessoa não tem muito a ver com aquilo, né? Então acho que não tem tanta responsabilidade de me pagar, devolver aquela grana, né? Então isso também me chamou muita atenção, pô, porque ele quer me devolver a grana, sendo que eu fui assaltado.